Olá pessoal, como estão? Espero que todos bem. Estou aqui hoje na cidade onde eu moro, numa bela praça, onde tem muita natureza. Tem uma bela cascatinha também. Para falar um pouquinho com vocês, e que lugar, o melhor lugar para falar com vocês sobre respiração. Hoje eu vou falar um pouco sobre respiração sistêmica, e nada melhor que um lugar como esse para falar sobre o assunto. Então, é uma pergunta para você. Você acha que na sua vida você tem respirado adequadamente da forma como você pode? Pense nisso um instante. No final desse vídeo eu vou ensinar para vocês uma técnica de respiração que vai ser muito útil para você quando em algum momento da sua vida você estiver com alguma questão de ansiedade, com alguma questão de aflição, com medo ou precisando resolver uma questão muito importante. Então é muito interessante essa dinâmica, a forma de respirar. É um aprendizado. Na nossa vida nós respiramos inconscientemente a grande maioria do tempo, e não percebemos isso. Então, o ato de respirar, ele é uma forma de você se conectar com o seu eu interior. É uma forma de você voltar para si e saber que tudo está certo do jeito que está. Então, a maneira que você se encontra nesse momento está a maneira correta. As coisas que acontecem na sua vida, elas estão corretas também. Então, se importe com você o máximo possível. Aprenda a voltar a respirar. Pense com carinho em todas as ações que você já tomou nessa sua vida. Então, respirar é algo que realmente nos traz, nos conecta, nos reconecta para a nossa vida, para o nosso eu interior. E nada melhor do que fazer isso de uma forma consciente. Respiração consciente também nos traz a cura de memórias. E isso é um trabalho que eu também faço. Se chama Respiração Sistêmica Consciente. Então, se você tiver interesse, despertar o interesse em você de fazer uma respiração, no vídeo, no final desse vídeo, no link desse vídeo, vou deixar o meu contato e você pode falar comigo através de uma mensagem de texto. E eu vou lhe passar mais informações a respeito. Então, a Respiração Sistêmica Consciente, ela é uma forma de você se reconectar. É você trazer de volta para a sua vida a sua forma, a sua melhor versão e a sua melhor forma de viver. Então, se reconecte através da Respiração e você vai ver que a sua vida vai ser muito mais plena. E você vai estar muito mais consciente para tomar decisões e ações que realmente vão lhe trazer para o momento presente, para o aqui e agora. E é o que nós temos. Então, viver isso dessa forma, consciente e ainda poder fazer uso da melhor maneira de saber respirar, é fundamental para que tenhamos uma vida plena. e você também pode fazer isso. Então, vamos pensar que nós nascemos e respiramos. E aprendemos uma respiração inconsciente, na verdade. Na maioria do tempo, nós respiramos inconscientemente. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele trabalha de uma forma a conduzir que nossos órgãos, todo o nosso sistema respiratório e digestivo, todo o nosso corpo funcione automaticamente. Nós tampouco lembramos que nós estamos conectados a tudo isso, mas de uma forma inconsciente. Então, eventualmente, trazer isso para a realidade e saber respirar é algo fundamental. Então, você quer reaprender a respirar? É algo que eu sugiro para que você realmente possa encontrar aqui, nesse plano, nesse momento que você está vivendo, de uma maneira tranquila, de uma maneira de realmente sentar aqui um pouco. Essa linda árvore aqui, olha só a coisa mais linda. Trazer e volta para a consciência, a maneira correta de respirar. E é algo que você pode fazer todos os dias. Pode fazer através de uma meditação, você pode fazer num momento só seu, antes de você ir para uma tarefa ou quando você acordar. Então, é como você se sentir bem, você se sentir agradável e realmente é o momento que você lembrar. E lembrar de respirar, reaprender a respirar é tornar isso um hábito, um hábito saudável na sua vida. Para que você tenha realmente consciência de que a respiração, ela faz a grande diferença na sua vida. E respirar com consciência é também uma forma de despertar a consciência. Então, no momento que você está presente, que você está consciente e respirando de uma forma adequada, você realmente volta ao estado de consciência pleno, onde você tem o domínio das suas emoções, onde você é capaz de superar qualquer situação. A respiração, por quê? Porque você está inteiro e conectado. E a respiração sistêmica, ela também é uma forma de conexão. Conexão com você e conexão com aquilo que é muito maior, que é o plano divino, que é o eu superior. E muitas vezes nos manda insights, nos traz respostas daquilo que inconscientemente não sabemos. E muitas vezes estamos tão atordoados, tão atormentados com as nossas sombras, que não temos a consciência, que temos a respiração como uma ferramenta que nos traz de voltar à luz. E respirar, então, é voltar, você voltar das sombras para a luz. E fazer isso de uma forma consciente, você pode ter certeza que a sua vida vai se tornar muito mais agradável. Então, vamos agora fazer a respiração, a dinâmica da respiração que se chama 8 por 4. Então, você inspira, contando até 8, você segura, contando até 4, e você expira, contando até 8, você segura, contando até 4, e assim sucessivamente. Vamos lá, vou fazer uma vez com vocês e depois vocês façam em casa. Pode ser que no começo vocês não consigam inspirar por tanto tempo, mas façam da maneira como fica adequado para vocês e da maneira como vocês se sentirem mais confortáveis. Mas o importante é fazer o processo, é fazer isso acontecer para que você realmente sinta a diferença que é reaprender a respirar. Vamos lá, então. Se acomode aí, se quiser pausar o vídeo um pouco, aí vamos fazer a sistemática, tá? Se quiser fechar seus olhos, se sentar confortavelmente, já afirmo que é seguro, se quiser deitar na cama também, pode ser. Se estiver sentado num parque passeando, você pode fazer essa respiração, não existe impeditivo para você fazer isso e tampouco um lugar adequado. É no momento que você se sentir à vontade. Como eu falei antes, pode ser que você esteja indo para uma reunião importante, para uma decisão importante da sua vida, e você respirando, você vai ter muito mais consciência daquilo que você quer de fato. Vamos lá, então. Então, se quiser fechar seus olhos, vamos lá. E respiramos. Contando até oito. Segura. Contando até quatro. E solta. Contando até oito. Inspira. Segura. Solta. Segura. Inspira. E esse é o processo. Você vai treinando e vai aperfeiçoando isso. Essa técnica se chama oito por quatro. Você inspira oito segundos, segura quatro. Você conta até oito, soltando. E segura novamente quatro. E assim vai indo. Até você reeducar o seu sistema respiratório a respirar. De uma maneira consciente. E sempre que você precisar, em momentos que são realmente necessários, você vai estar preparado e vai lembrar dessa técnica. Está bem, pessoal? Espero que tenha colaborado com vocês no sentido de despertar a sua consciência com a forma de respiração. Então, farei mais vídeos em breve. E vocês me acompanhem no canal O Despertar Consciente. Perdão. O canal O Despertar Consciente, que é o meu canal no YouTube. Lá vocês vão encontrar também leituras de cartas de tarô. Também faço leitura, atendimento, leituras particulares. Caso você queira. Também faço atendimentos de respiração sistêmica consciente. Então, vocês me mandam mensagens. E eu respondo para vocês da forma... Com informações sobre cada movimento. Sobre o tarô e também sobre o despertar da consciência e a respiração sistêmica. Está bem? Peço gentilmente que vocês também curtam esse vídeo. Para que mais pessoas possam ter acesso. E também se inscrevam no canal para que o canal cresça. E que eu continue aqui incentivado por vocês. Cada dia gravar mais vídeos e deixá-los mais informados. E poder compartilhar um pouco mais desse conhecimento que eu tenho. E tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E esse é o meu propósito. É despertar nas pessoas a consciência de que todos, fazendo um belo trabalho, realmente vamos atingir muitas pessoas. E vamos poder ajudar muitas pessoas. E ajudar pessoas significa você ter não as palavras certas para cada situação, para cada momento. Mas sim aquilo que você falar que seja realmente verdadeiro e que saia do fundo do seu coração. E para isso acontecer, você tem que estar realmente entregue e disposto. E não tem nada melhor do que estar consciente para poder fazer isso. De uma maneira realmente sabendo que é do fundo do coração que brotam essas palavras. E estando em conexão com o divino, então tudo se manifesta de uma maneira positiva. Está bem pessoal? Um grande abraço para vocês. Obrigado por terem ficado até aqui comigo. E vamos seguir juntos aí. Curtam, compartilhem. E se inscrevam no canal. Caso vocês sentirem isso no coração. Que seja verdadeiro. Um grande abraço e até o próximo. Tchau. Tchau.